Quanto você gasta, em média, nos hormônios para você fazer um ciclo? Mas eu vou falar aqui de um protocolo, não apenas de um hormônio, porque, na verdade, um ciclo bem feito é um ciclo com até três tipos de hormônios diferentes. Porque você vai mesclando ali, faz aquele coquetel, então, independente se você é iniciante, se você já é veterano, seja lá o que for, protocolo é diferente de um ciclo de meia boca. Por que, Robichão? Porque um vidrinho de oxandrolônio não vai mudar teu corpo. Porque, tipo, um potinho de 10 ml de hormônio também não vai mudar o seu corpo. Você pode começar a ter ali uma mudança, se você for bem disciplinado, se o produto for original, enfim, né, cada conjunto que eu já falo em todos os outros vídeos. Então, assim, vamos falar aqui de um protocolo completo. Três produtos para você fazer um ciclo foda, para você ver realmente uma mudança significativa no seu corpo, né, para você ter um chip batendo com aquilo que você acredita. Lembrando que, mesmo sendo três ou até quatro, sim, existe, quando você tem que incluir algum outro tipo de produto para você entrar no protocolo para emagrecer, por exemplo, não vai mudar o seu corpo radicalmente você fazer um ciclo. Ao longo do ano, o que eu oriento, assim, o que eu acredito, não é nem oriento, o que eu acredito que faça isso de verdade, né, que traga essa mudança para você, são três ciclos ao longo de um ano, porque existe, gente, o período entre um ciclo e outro, tem vídeo aqui no canal, procura depois na playlist, existe essa necessidade, até para você ver, não é, o resultado final daquele ciclo que você está fazendo, porque não é instantâneo, existem produtos, né, como a Boldo, como outros, que precisa de tempo para ela bater, né, que precisa de tempo para você ter a resposta do seu músculo com aquele protocolo, não é imediato, muita gente erra nisso, achando que, ah, vou fazer um ciclo aqui, quando terminar já vou ter o efeito, não, até porque quando terminar você tem que fazer um TPC, mas para fazer o TPC você vai ter que esperar um tempo também, 20 dias, 30 dias, né, para dar aquela limpada, porque ainda tem produto ali agindo, dependendo do que você tomou, para você iniciar um outro ciclo, e aí existe todo um processo, né, ver como é que está a questão da gordura no fígado, ver se pode, se não pode, como é que foram os resultados, ver se o seu corpo respondeu bem àquele hormônio, àquele ciclo, àquela dieta aliada àquele treino, então, assim, tudo é, né, uma questão de equilíbrio, mas em média você vai gastar aí mil reais para fazer um ciclo top, já com frete, com tudo aí, vamos, né, vamos chutar aí, em média mil conto, ah, o bichão é muito caro, é muito caro, é muito caro? Eu não acho que seja muito caro, gente, é difícil para a gente arrumar, para gastar não vale nada, né, agora eu prefiro pagar, indico a você também, um produto de qualidade que seja original, do que você comprar farinha por aí, botar sua saúde, sua vida em risco, porque hormônio barato não presta, eu nunca vi ninguém, nunca vi ninguém, pagar um Master On, menos de 300 reais, que seja bom, que tenha produtos, que tenha um laboratório conhecido, e ainda assim é arriscado, porque às vezes você pensa, não, vou comprar fornecedor tal, é original, e na hora nem é, a única coisa que vai te garantir isso é a palavra de quem você está comprando, então você tem que ter respaldo, tem que ter indicação, tem que ter a orientação de uma pessoa que diga assim, não, já comprei, eu já usei, não senti muitos efeitos colaterais, ou senti isso e isso, o produto realmente me deu resultado, porque não adianta, não adianta comprar manipulado, a manipulada é mais barata, é mais barata, vai precisar de receita, mas não presta, não vai trincar o seu corpo, bom, então assim, se você é uma pessoa que precisa realmente baixar o seu percentual de gordura, que precisa realmente fazer aquela mudança radical no seu corpo, você não vai gastar aí menos do que mil reais em um ciclo, pode gastar até mais, dependendo do que for precisar, isso é de produto de hormônio, mil conto, ainda tem o TPC, que custa em média aí uns 450, 500 reais, tá bom? Então, se essa era a dúvida de vocês, tirei essa dúvida de vez.